O bacalhau vendido nos mercados em São Paulo foi analisado pela fiscalização e uma das irregularidades encontradas foi a falta de refrigeração do produto. Já na primeira banca de um mercado na Zona Oeste, irregularidades. Não consta qual é o tipo de bacalhau, nem consta também data de validade do produto e nem informação de procedência. De onde veio esse bacalhau, não consta nenhuma informação, que é informação essencial conforme prevê a legislação. O comerciante foi autuado e vai pagar multa de no mínimo R$ 600. Não é feita a infração e depois ele tem o prazo para a defesa. Um pouco mais adiante, produto também fora da refrigeração. Manter resfriado de 0 graus a 5 graus Celsius. Que é a questão que está aqui, ele não está sendo mantido refrigerado. Você mantém na hora que está o estabelecimento, mas não está sendo mantido durante a venda do produto. Achou estranho? O bacalhau precisa sim se manter refrigerado para evitar a proliferação de bactérias. O que muitas vezes acontece é aquela velha história do consumidor levar gato por lebre. É que já foi constatado que em muitos estabelecimentos, não é o caso desse aqui, acabam vendendo como bacalhau aquilo que não é bacalhau. São determinados tipos de peixes que são salgados e processados como se fosse, mas não tem nem a mesma qualidade e nem o mesmo sabor. Este comerciante alerta que o consumidor tem de tomar cuidado principalmente com o bacalhau vendido em lascas ou desfiado, que pode ser de qualquer tipo de peixe. Ele diz que o verdadeiro vem apenas das espécies morroá, macrocéfalos e ogaki, de origem norueguesa. Alguns são tipo bacalhau, como o site e os árvores, mas nem por isso de menor qualidade. O comerciante explica que há maneiras de escapar da roubada na hora de escolher o prato típico da Páscoa. Sempre é interessante que ele leve assim, o bacalhau a peça inteira. Ele vai ver realmente as características do peixe, a forma dele, o rabo dele, a cor dele, então ele vai saber o que ele está levando.